Salve, rapaziada! Aqui é a Menor K na Voz. Tô aqui no portal Condizila e hoje eu vou contar umas curiosidades sobre mim pra vocês aí. Meu nome, na verdade, era MC Caôzinho, tá ligado? Mas como? Caôzinho já tem um monte por aí. Todo mundo na favela me chamava de Menor, tá ligado? Porque eu era baixinho ali. Daí logo o mano falou, seu nome é Menor K, pai. Daí como? Daí ficou isso, pai. Primeiro show foi com meu amigo, tá ligado? Daí era no baile, eu acho que, do Gabriel do Borel, porque tinha um maluco lá na quebrada, o Ian, que ele bota os mano pra cantar no baile, tá ligado? Daí cantamos ali, foi meio vergonhoso, mas, né? A gente botou pra quebrar. Gastei meu primeiro cachê no mesmo dia. Eu cheguei, tipo, ali no inferno da minha casa, já, né? Comprei uns bagulhos lá pros moleques, comida. Meu cachê não foi muito bom, não. Vou dizer que o segundo já foi mais MC, já. Subi gastar, já. Minha comida preferida é miojo. Tipo, agora eu tô comendo várias besteiras mesmo. Mac. Mas eu como vários miojos mesmo. Pipinogles. Pipinogles é mal, vô. Que agora meus show tão bem ensaiadinho mesmo, tô metendo massa no bagulho. Lá quando eu comecei a fazer uns baile, pai, daí comecei a me acostumar assim, três baile por dia, daí esqueci a letra mesmo, pai. Uma vez, mano, eu fiz um show de... O quê? Dez minutos. Como o tratante ficou puto, tá ligado? Cantei o quê? Umas dez músicas ali, larguei do palco. Quando eu esqueço a música, eu pulo pra outra. Ou começo a falar com o público, começo de... E aí, DJ? Eu sou gremista, mano. Todo mundo acha que eu sou do Rio, sou do Flamengo. Mas não, cara, gente. Eu me inspiro muito no GSP no funk, tá ligado? Porque o mano é comum. O mano é muito compositor. E fora do funk, assim, eu acho uma tuê, pai. Mano, quando eu não tô fazendo nada, assim, tem um tempo de sobra, eu gosto muito de ficar escutando música, vendo uns beats. Já briguei na rua, já briguei várias vezes na escola, já briguei muito, assim, com meu irmão também. Eu e os moleques lá na minha favela, a gente era muito bagunceiro, tá ligado? Daí, uma vez, pai, os moleques, como? Pegaram umas laranjas da furteira aqui, tá ligado? Já voltaram na sacola, já lagaram. E quem ficou fui eu, pai. O tiozinho me agarrou na mão aqui, ó. Já dei um soco no peito do tiozinho, já. O tiozinho já deu um tapo no meus cordas, já laguei correndo já com os moleques, já, pai. Mas o bagulho ficou mais engraçado, porque como? Os moleques ficaram rindo de mim, pai. Tipo, eu nem comi as laranjas que eles pegaram, mano. Cargaram com as laranjas, eu nem comi, pai. Fui uma boladão. Minha mania é que eu não gosto de ficar parado, tá ligado, mano? Nos produtores até fico meio assim, me xingando, porque eu incomodo demais os caras, tá ligado? Eu tenho dois irmãos, mano, com a minha mãe, com o meu pai junto, e tenho mais dois irmãos só com o meu pai mesmo. E tenho uma irmã que não é minha irmã, mano. É minha prima, mas minha mãe pegou pra criar, tá ligado? Considero ela como uma irmã de consideração, tá ligado mesmo? Moro na Coab, Rubem Berta, fica na zona norte de Porto Alegre. Um lugar que ninguém pode deixar de colar na minha quebrada é a Praça México e o Bueira, pai. No veneno, com o cabelinho na régua e a camisa do Flamengo, tá bonitão. Menorca lá na placinha e a frente lá do morrão. Jebites que tá na linha e piquite copão na mão. Então tá lindão.